As barca invocada, os foguetes, parece ficção, mas não É a PM Santa Catarina pronta pra ação Vardakaque merece um destaque Taticando o louco já tá pronto pro combate Se não aguenta não provoca os mic Se o crime fosse um vídeo eu já chegava no dislike 3, 1, 1, 0, patrulheiro, atenção, vagabundos não passaram Aquela lá na frente lá né Isso, ela tá lá na frente do acesso direto do beco É sempre a mesma coisa Os caras sempre estão lá no final Uhum Só com o beco ali Um big straight, cara Se o cara mal visualiza eles lá no final Uhum Para ver se eu ver os budo correndo lá no final É A entrada é que tem escape também Deixar aqui mesmo? Tem toda a feririnha mesmo Eu vou deixar de frente pra lá pra não É E aí 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 direita o seguinte, não tá no beco, ali é direita, ele vai pegar o outro beco que dá lá no final do mole, tá legal? tá limpo para o motobús, para o motobús para o motobús Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí? É.